Música Curiosamente, a crítica cultural no século XVIII era quase a totalidade do que se via em jornais e em revistas. Contrário do que se vê hoje, onde a crítica perde espaço nos veículos impressos. Porém, com o advento da internet, grande parte dos críticos migrou para sites e blogs, adaptando-se às novas formas de se fazer crítica. A internet também possibilitou um espaço para que qualquer um pudesse dar a sua opinião de forma mais casual sobre os filmes e normalmente com o viés de entretenimento. Porém, é importante lembrar que a crítica cinematográfica tem todo um estudo por trás e vai além de uma opinião pessoal. Música Ela é jornalista pela UFS, pós-graduada em Jornalismo Cultural, mestre em Comunicação e atualmente é professora do curso de Cinema e Audiovisual da UFIS. A fala dessa semana é de Suyene Correia. Olá Suyene, muito obrigada por fazer parte do programa plural dessa semana que estamos falando sobre crítica cinematográfica. Não é uma área que eu entenda muito, por isso que eu trouxe a Suyene, que entende bastante. Suyene, eu queria começar falando... Eu não falei na apresentação, gente, mas ela também é médica. E aí eu queria saber como é que foi que surgiu esse seu interesse, além da medicina, além da comunicação, por cinema. Na verdade, desde pequena, né, eu sempre assisto filme. Minha mãe gostava muito de ir ao cinema também. Ela era fã, tinha até fotos de astros hollywoodianos autografados, né, não me pergunto como é que ela conseguiu aquilo, mas com certeza via correspondência, James Stewart, né, acho que Bette Davis ela tinha também, algo assim. E eu olhava aquelas fotos, meu Deus, não eram bem meus ídolos, mas era ligado a cinema. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que o filme mesmo, que foi o Divisor de Águas, né, eu acho que eu tinha uns 14 anos, quando eu vi Veludo Azul, do David Lynch. E esse filme, eu me lembro que ele mexeu demais comigo, eu tinha uns 14 anos e eu disse, Jesus, eu acho que cinema não é só entretenimento, né, cinema não é só pra gente dar gargalhada e pra se divertir. Cinema também é pra gente refletir. E como crítica, a Suiene também já viajou pra alguns festivais, né? Sim. Ela tava me contando aqui, antes da gente começar a gravação de Gramado. É, que foi agora recente, inclusive. Isso, e que ela tá indo também, eu até anotei, gente, ela tá indo pra 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Suiene, o que é que você pode falar dessa mostra de cinema pra galera que curte cinema? Bom, eu acho que o mais importante é, se você puder ir alguma vez na sua vida pra mostra, vivenciar os 15 dias de mostra, vá, né? Ela, esse ano, tem quase 400 filmes, né? Tem quase 400 filmes que vão ser distribuídos em, acho que umas 20 e poucas salas, né? De cinema na capital paulista e me parece que tem também uma itinerância por alguns municípios do interior de São Paulo. Temos uma homenagem a Agnes Vardá, né? Que é a cineasta da Novello Vague, né? Porque a Novello Vague, que é o movimento de vanguarda, onde na sua maioria eram homens, né? Eram cinéfilos, inclusive, né? Que depois viraram cineastas. E a Agnes Vardá é representante do gênero feminino, talvez a de maior peso. Então, assim, a mostra é... É imperdível, gente, quem puder, né? É imperdível, é imperdível, é. Olha, que bom, ó. Então, quer dizer que a vida de um crítico ou de uma crítica de cinema dá trabalho. Ela estava me dizendo que, às vezes, tem que assistir 4, 5 filmes por dia, mas também... É, num festival como esse, sim. Também você tem a possibilidade de se conhecer a produção cinematográfica de vários lugares do planeta, né? Sim, e outra coisa importante que eu acho, Anny, é também, principalmente a gente que mora aqui no Nordeste, ou as pessoas mais do Norte do país, né? É a oportunidade da gente se aproximar dos nossos pares, né? Então, de muitos críticos que a gente já é fã, eleitou assíduo há décadas. Exemplo? Então, Inácio Araújo, Luiz Carlos Merten, Luiz Aninho, José Geraldo Couto, Ivonete Pinto, Marcelo Miranda, Paulo Henrique Silva. Enfim, são vários críticos e tem o júri, a parte, né, também de crítico, que é o júri da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que eu, inclusive, já fiz parte do júri Abracine lá na Mostra em 2012, 2012, né? Eu fui convidada, a Abracine, ela nasceu em 2011. E, no ano seguinte, eles já me convidaram para fazer parte do júri Abracine da Mostra. Hoje, o júri Abracine já acontece em vários festivais importantes do Brasil. Então, a gente tem a galera que faz crítica cada vez mais organizada. Organizada. Hoje, são mais de 100 críticos, né, que são sócios da Abracine, né? Vamos falar agora sobre isso, essa parte mais técnica. Eu queria saber, Suyane, quais os critérios para se construir uma crítica de cinema? O que é que é necessário para você se identificar como um crítico de cinema? E, depois, eu também queria que você falasse um pouquinho qual a importância da crítica, não só para quem lê a crítica e assiste o filme, mas também para quem produz, os realizadores. Na verdade, essa pergunta, né, ela não é fácil de responder porque não existe uma fórmula para ser crítico, né? Crítico de arte em geral, né? Seja de teatro, de cinema, de artes mesmo, artes cênicas, enfim. Mas, eu parto do princípio seguinte, Anny. Primeiro, no caso do crítico de cinema, eu acho que perpassa a cinefilia. Segundo, eu acho que a pessoa, ela tem que ler muito sobre cinema. Ler teoria, ler os críticos, né? Existem críticos de referência tanto no Brasil como fora do Brasil. Por exemplo, o André Bazan, né? É inadmissível alguém que se pretende crítico não ler André Bazan, não ler François Truffaut, por exemplo. Aqui no Brasil, Jean-Claude Bernadette, por exemplo, que tem vários livros, né? Não só historiografia do cinema brasileiro, mas vários ensaios que ele faz durante os anos 60 e 70 sobre o cinema que estava se fazendo aqui na época. Mas ele tem um livro que se chama Trajetória Crítica, que é justamente uma compilação de críticas que ele escreveu. A Inácia Araújo, que também tem um livro pela coleção Aplauso, de compilação de críticas dele. Se a gente for mais atrás, o Paulo Emílio Salles Gomes, o Antônio Muniz Viana. Uma coisa também importante, Anny, é que o crítico, ele tem que voltar ao passado, né? Como assim? Tem muito crítico jovem que só conhece o cinema a partir da década que ele nasceu. São críticos que são geralmente youtubers, né? Se auto-intutulam críticos, mas eu tenho minhas dúvidas. Criam canais no youtuber e tal, mas assim, eles não conhecem o cinema clássico hollywoodiano, eles não conhecem a novela Vague, eles não conhecem o construtivismo russo. Eles não sabem nada sobre cinema de 1990 para trás ou de 2000 para trás. Claro que eu estou exagerando, estou carregando nas tintas, mas o que eu quero dizer é que uma arte que tem mais de cento e poucos anos, cento e tantos anos, você tem que ir lá nos primórdios e ir tentando entender a evolução dessa arte. Quando você fala em estudar cinema, passa por isso também, né? Outra coisa, o cinéfilo, e aí mais uma vez tocando na questão dos jovens, né? Então, quando eu digo voltar ao passado, é também conhecer uma filmografia de um Fassbinder, de um Bresson, de um Bergman, e que às vezes em sala de aula eu cito esses nomes e eu sinto que tem algumas pessoas que me olham com a grande interrogação no rosto porque não sabem, né? Quem é? Ainda não foram apresentados. Eu, dentro da medida do possível, eu tento ampliar bem, né? Abarcar bem uma cinematografia mundial, desde aquela mais clássica até a contemporânea, né? De países remotos como Filipinas, Mongólia, né? Sim, que a gente nem sabe que se faz cinema nesses países, né? Porque a gente não tem acesso. O cinema latino-americano, que é impressionante como o cinema latino-americano, infelizmente a gente conhece muito o cinema argentino e o chileno, mas a gente conhece muito pouco o peruano, o venezuelano, o colombiano, e tem se feito muita coisa boa nos últimos anos nesses países, né? Antes da gente terminar, porque a gente precisa terminar, a Suyene tá com um livro aqui que eu queria que ela apresentasse um pouquinho pra gente, porque eu também não conheço. Então, esse livro, que é o 100 Melhores Filmes Brasileiros, né? Esse livro é do grupo editorial Letramento, canal Brasil que patrocinou, e a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, nós da Brassini, nós produzimos esse livro. Foram 100 críticos, alguns, inclusive, que não eram da Brassini na época, mas a maioria sócios da Brassini. E tá à venda aqui, tem a livraria Saraiva, ela vende, e vende também em sites de outras livrarias. Massa, bacana. Antes de terminar, antes de terminar, Suyene, você, um crítico de cinema, uma crítica de cinema, mas você, tem um filme favorito? No Brasil, eu tenho. O meu top, inclusive, quando eu fiz essa lista aqui, né? O meu top continua sendo Lavoura Arcaica. A nível internacional... Cara, é muito difícil, é muito difícil. Mas tem um filme que eu não diria que ele seria o meu top, top one, mas ele é um filme que até hoje me comove muito, que é o Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatòria, porque eu acho que qualquer cinéfilo, esse filme, ele tem um lugar cativo, assim, nas listas, né? Qualquer cinéfilo. Gente, que maravilha. Suyene, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço. E vocês não saiam daí que o programa plural continua. Qualquer filme merece ser analisado criticamente. Uma boa crítica deve ter uma análise inteligente da obra, informar e aguçar a curiosidade do leitor, oferecendo uma opinião original sem entregar muito da trama. Mas, como nem todo mundo tem interesse em escrever críticas, que tal a gente aprender a assistir os filmes com um olhar um pouco mais crítico? 1. Conheça os fatos básicos sobre o filme. É importante você saber algumas coisas previamente. O ano do filme, o nome do diretor, o nome dos protagonistas, o gênero e ler a sinopse. Essas informações vão te ajudar a entender melhor o filme e a se situar na hora que for começar a assistir. 2. Não foque apenas na narrativa. A história é apenas uma parte do filme, e seu olhar não deve se resumir apenas a isso. Você deve se atentar também, por exemplo, à fotografia, à trilha sonora, figurino, edição e outros elementos essenciais à construção de um filme. 3. Contextualize. Durante ou após assistir o filme, tente fazer uma comparação com eventos históricos ou outros filmes. Pense se o filme joga uma reflexão sobre eventos e questões contemporâneas ou se o diretor usa a obra para entrar em uma discussão relevante. Bom, depois dessas dicas, assistir a um filme vai ser uma atividade bem mais proveitosa, não acha? E lembre-se, um filme pode ir além de entreter. Ele pode nos emocionar profundamente e trazer boas reflexões. Afinal, não é à toa que o cinema é uma arte. É isso. O programa Plural de hoje está terminando, e não esqueça de deixar suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Beijo e até a próxima! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri